Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma torta de hambúrguer. Então, nós vamos começar pela massa, ok? Vamos colocar aqui. Então, como eu estava dizendo, vamos colocar aqui no liquidificador 3 xícaras de chá de leite, vamos usar aqui 3 ovos, deixa eu dar uma organizada aqui, 3 ovos inteiros, uma xícara de chá não muito cheia de óleo, 50 gramas de queijo parmesão ralado, aqui eu tenho dois dentes de alho, um grande e um pequeno, ou um grande, quer dizer, um médio e um pequeno, meia cebola picada, tá bom? Vamos colocar aqui também. E vamos dar uma misturada aqui no liquidificador, vou bater aqui por um minutinho. Pronto, agora eu tenho aqui 3 xícaras de chá de farinha de trigo, farinha de trigo, farinha de trigo. E nós vamos colocar a metade da farinha aqui no nosso liquidificador. Ah, eu vou colocar tudo, vai. Vamos bater tudo já de uma vez. Agora eu vou bater por mais 2 minutos. Pronto, agora nós vamos colocar o fermento em pó para bolos, 2 colheres de sopa, ok? Não precisa ser lotada não, tá bom? Agora nós vamos bater só uns 30 segundos, só para misturar o fermento. Agora nós vamos montar a nossa torta. Então, para o nosso recheio, eu vou usar aqui 6 hambúrguer, você pode usar mais, tá bom? Já deu uma grelhada bem de leve, tá pessoal? Não está seco, tá bom? Não grelha muito não para não ficar seco. Aqui eu tenho 4 tomates, tá bom? Eu apliquei 4 porque são pequenos. Cebola a gosto. E aí nós vamos usar também um pouquinho de queijo ralado em cima. Orégano também por cima. E agora vamos montar. Ah, tá. Estou esquecendo do outro, né pessoal? Espera aí que eu já mostro. Então vamos colocar aqui um pouco da massa aqui no fundo da forma. Ó, já coloquei. Agora nós vamos pôr o hambúrguer. hambúrguer. Minha mão está limpa, tá bom? Ó. Tem um barulho aí, pessoal. A minha máquina está funcionando lá, tá? Ó. Ó, agora vamos pegar o presunto. Aqui eu tenho 300 gramas de presunto e de mussarela, tá bom? Então, daí eu vou colocar aqui por cima. Vou colocar aqui por cima. Vamos ver, depois eu venho colocando mais. Aqui assim. Aqui assim. Aqui. Aqui. Eu estou, aqui eu tenho 300 gramas de cada, tá? Um. Vou colocar um pedacinho aqui e outro aqui. E agora vamos colocar a mussarela. Um presuntinho saindo aqui no canto. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Agora vamos distribuir tudo aqui em cima. Que maravilha, né? Olha. Que delicinha. E a gente põe um pouco aqui assim. Outro pouco aqui e outro aqui. E agora vamos colocar o tomate. Colocar o tomate aqui em cima. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal aqui em cima desses tomatinhos. Aí vocês também experimentem a massa, tá bom, pessoal? Pra ver se tá bom do sal. Pra mim ele tá bom. Só com o queijo. E agora vamos colocar cebola. Cebola aqui em rodela a gosto, tá? Prontinho. Agora vamos colocar um pouquinho de orégano. É a que é a gosto, tá? Pessoal, se vocês não gostam, não precisa pôr. E agora vamos colocar o restante da nossa massa aqui por cima. Colocar assim nos cantinhos, bem espalhadinho. Essa torta vai ficar uma maravilha, né? Prontinho. Agora nós vamos pôr, polvilhar queijo parmesão aqui em cima. Um pouquinho. E vamos colocar orégano também. E agora eu vou levar no forno. E vocês já, a hora que começar a fazer aqui, tá? Bater a massa. Vocês já aqueçam o forno a 200 graus. E eu vou deixar lá de 35 a 40 minutos. Dependendo de cada forno, ok? E quando ficar pronto, eu volto pra gente experimentar essa delícia. Até já! Voltamos. Olha aí a nossa torta de hambúrguer. Ela ficou 40 minutos no forno a 200 graus. E agora nós vamos cortar. Ainda ela está quente. Vamos ver, né? Se a gente consegue tirar um pedaço bem bonito. Pegar esse pedaço mais douradinho. Corta aqui. Vamos ver. Vamos experimentar o primeiro pedaço. Então, vamos experimentar a nossa torta de hambúrguer. Olha que delícia, hein? Ó. Olha, olha. Então, eu vou partir aqui no meio pra vocês verem o hambúrguer também. No meio. Como que ficou, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está bem macia. Olha. Então, vamos experimentar essa delícia. Vamos cortar aqui um pedacinho. Você acha que vai caber isso na minha boca? Não, né? Vamos cortar um pedacinho. Que delícia, pessoal. Ó. Nota 10. Pode fazer que vocês vão amar. O hambúrguer ficou bem assadinho. Bem úmido. Excelente. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Então, foi isso. Hoje, pessoal. Torta de hambúrguer. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe o vídeo. Comente e se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Ah, lembrando vocês, pessoal, que o canal agora tem caixa postal. Se você quiser mandar receitas pra mim. Algum presente. O que vocês quiserem. Cartinha. A caixa postal está na descrição dos vídeos agora. Ou lá no canal sobre. Onde tem as informações do canal. Ok? Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Bye, bye. Onde tem as informações do canal.